Meu Deus Como é que eu vou fazer isso? Não, pô, pô, pra sair Como é que ele vai fazer agora, mano? E a terra ali, não dá pra ir, não? Agora morreu de vez Vai pro lado da terra ali Agora eu vou fazer merda Eu vou ver aí Eu ia tentar cortar, pular, mas eu acho que tem um bagulho invisível Olha o outro lado ali, mano, outro lado, o posto Não, pô, dá pra fazer aqui, ó Desse lado aqui dá pra passar, não dá? Não, não, não vi mais pra cá Ah, não sei, olha lá Vai ter que ser por aqui mesmo Tomara que dê pra virar aqui Que rapaz, que é monobrista de avião